Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra fazer a resenha do lançamento da Nivea, o Nivea Facial Hidratante em Gel com Ácido Hialurônico e Pepino. Vamos começar porque eu tenho bastante coisa pra falar. Este produto está fazendo um auê na internet porque afinal de contas a Nivea resolveu fazer uma graça pro pessoal da pele oleosa, né? Ele é encontrado já nas farmácias e lojas de cosméticos por um preço sugerido de R$ 29,90. E esta embalagem aqui tem 100 gramas, é o mesmo tamanho daqueles outros de potinho que inclusive já resenhei no canal. O anti-sinais, o creme noturno, o nutritivo, todos eles têm esse mesmo padrão aqui de embalagem no mesmo tamanho. Como descrição básica, a Nivea informa aqui na embalagem mesmo que este hidratante tem mais de 90% de ingredientes de origem natural, que ele não tem óleo na composição, nem álcool etílico. E é bom grifar isso aí, viu? Porque não tem o álcool etílico, mas tem outro tipo de álcool, o que também não é problema nenhum, viu gente? Porque toda vez que as pessoas pensam álcool em cosmético, ah, que horror, sai correndo, né? Não precisa ter medo. Mas de qualquer forma, tem álcool aqui, um álcool orgânico, que tudo bem, não tem problema nenhum, mas eles só mencionam que não tem mesmo o álcool etílico. E eu não tô mencionando tudo isso como vantagens do produto, tá? Tô mencionando como características mesmo. Eu vou começar a descrição dos ingredientes aqui e vocês vão entender junto comigo que este produto tem os ingredientes básicos de uma ação hidratante na pele. O que é que todo hidratante tem, basicamente? Os ingredientes humectantes que vão captar água pra pele. Os outros ingredientes que formam o filme, que aí vão reter essa água na pele. Esses ingredientes que formam o filme podem ser naturais, como os óleos, por exemplo, porque eles formam esse filme e podem ser também sintéticos. A gente tem silicones, polímeros, vários ingredientes que fazem esse papel. Além disso, também podem ter ingredientes extras que vão dar um plus aí nessa composição, como, por exemplo, um extrato, que pode ter uma ação antioxidante, que é o caso desse aqui, que tem o pepino. E, além disso, vamos ter também componentes de fragrâncias e também os conservantes. Aquilo que vai fazer com que os micro-organismos não se proliferem no produto pra que ele fique num tempo de prateleira, pra ser vendido e pra ser utilizado. Então, basicamente, é isso que todo hidratante tem. Então, a gente vai entender agora quais são esses ingredientes que tem nesse nível aqui. Como ingredientes humectantes que estão aqui pra atrair água pra nossa pele, aumentar os níveis de hidratação. Então, a gente tem a glicerina e o ácido hialurônico e também o ácido lático. O suco de pepino está aqui também como um agente hidratante e antioxidante. Além disso, a gente tem os formadores de filme, são polímeros e copolímeros que estão aqui pra reter essa água na fórmula também. Tem conservantes, potássio sorbate, tá aqui como conservante, fenoxietanol também. E a gente também tem componentes de fragrância. E é bem importante destacar isso, porque a fragrância é realmente uma característica marcante desse produto. E essa questão de gosto, não gosto, isso é bem pessoal. E tem gente que nem tem problema com gosto. A questão é a pessoa ter alergia mesmo. Muita gente com rinite, que tem realmente alguma incompatibilidade com presença de fragrância em cosmético. Então, é bem importante mencionar isso. Agora que a gente deu essa geral nos ingredientes, eu quero mostrar aqui pra vocês como é a aparência dele e como que ele fica na pele. É um gel bem transparente. Parece assim um pouquinho esverdeado, né? Pra lembrar aí esse pepino. Eu acho que ele tem uma aparência meio esverdeada sim. O cheiro, como eu falei, né? É bem marcante. E aí, vocês estão vendo eu colocando o dedo no creme aqui, né gente? A gente já sabe que com o dedo limpo não tem problema, tá? Os conservantes do produto estão preparados pra esse contato aqui com a mão, tá? Então, pode colocar seu dedo limpo no creme sim. Depois eu vou colocar aqui a referência. Por que que eu tô falando isso? Vou deixar aqui embaixo no box de descrição. Então, você pode colocar o seu dedinho lá dentro e passar na pele. Olha aqui, gente. Ele forma um filme bem levinho. É um hidratante básico mesmo, pra dar um frescor. Ele realmente, ele deixa a pele bem fresquinha. Você pode usar por baixo de maquiagem. A Nivea, inclusive, indica esse uso na pré-maquiagem. Porque, afinal de contas, pele hidratada recebe maquiagem muito melhor, né? Mas ele forma um filme bem sequinho, assim, pra maquiagem. Tem gente que vai preferir uma camada um pouco mais deslizante. Isso vai depender muito do gosto e do tipo de pele, né? Então, o nutritivo da Nivea, por exemplo, ele forma uma camadinha mais deslizante. Esse aqui não. Esse aqui já fica um pouco mais seco. Então, aí, isso aí você pode ver qual que é a sua preferência. Então, fica totalmente transparente na pele. E aí, vem uma questão muito importante que eu quero destacar aqui. Pra você ter uma experiência mais gostosa com esse produto. O acabamento que ele deixa na pele depende muito, muito, muito da quantidade que você aplica. Eu, nos primeiros usos, eu sentia minha pele muito grudenta, muito colenta. Ficava assim, eu colocava o dedo e meu dedo grudava. Aí, eu fui percebendo que isso tinha a ver com a quantidade. O que que acontece? Você tem um produto baratinho, gostosinho e levinho. Sem querer, sem ver, você acaba exagerando na quantidade. Então, quando você passa muito, tem tendência de ficar mais grudento e mais colento. Aí, se você diminui a quantidade, aí sim você consegue ter um acabamento mais confortável. Então, se você tá sentindo esse produto muito grudento na pele, tenta diminuir um pouco a quantidade pra você ter um sensorial um pouco melhor. E não se preocupe porque ele vai hidratar assim mesmo, tá? Essa questão de muito, muito hidratante hidrata muito e pouco hidratante hidrata pouco, não é bem assim do jeito que a gente pensa. O que acontece é que o hidratante, ele forma um filme na nossa pele. E por mais que a gente pense que a nossa pele absorva o produto, não é bem assim. A maior parte mesmo fica por fora. E quando você passa muito produto, você está acumulando muita quantidade desse filme. E aí, o sensorial muda mesmo. Mas é o filme, gente. Isso não significa que a sua pele está mais hidratada ou menos hidratada. Em relação à indicação por idade. Gente, não tem idade mínima nem máxima pra usar esse produto. Quando a gente vai escolher um produto, a gente tem que ver se ele vai atender à necessidade da nossa pele e ao nosso tipo de pele. Mas você pode ter 15, 16 anos e querer usar um produto desse. Ou pode ter pele madura, tá com 40, 50 anos. E se ele atende ao seu gosto e à necessidade de hidratação, então você pode usar. Não fique preso a essa questão de idade, porque ele nem tem indicação de idade específica. Eu achei esse produto bastante compatível com os produtos que eu usei. Eu usei junto com a vitamina C de manhã. Eu usei à noite algumas vezes. Eu usei junto com protetores solares em vários testes de protetores aqui. Ele não é incompatível com os produtos. Não faz nenhum esfarelar. Achei ele fácil de ser combinado. Não que eu esteja achando o melhor hidratante do mundo, mas eu acho que ter essa opção de um hidratante fresquinho pra pele oleosa, compatível com a nossa pele, compatível com os outros produtos que a gente usa no dia a dia. E por esse preço principalmente, porque essa relação custo-benefício dele é realmente muito boa. 29,90 por 100 gramas, realmente é difícil de bater. Então, eu achei esse produto muito legal. Fiquei muito feliz de ver esse lançamento da Nivea. E eu espero que a Nivea daqui pra frente goste da ideia de agradar mais o público da pele oleosa e faça mais protetor solar, faça mais produtos aí que sejam mais compatíveis com a nossa pele. Bom, gente, era isso que eu queria falar sobre o produto. Espero muito que vocês aproveitem essas informações. No final, eu quero que pouco importe se eu gostei ou não. Eu quero que vocês entendam o que ele é, pra que ele serve. E se vocês acham que é compatível com o que vocês estão buscando, aí sim, vocês podem comprar o produto sem medo. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.